Música Gente, o Tá Bonita já tá em São Paulo de novo e eu tô aqui no Itainho hoje Lourice Miguel vai tá aqui no Tá Bonita de novo dessa vez Eu vim visitar a clínica dela, vou conhecer tudo e ela vai fazer um protocolo de peeling pra gente Vem acompanha que eu vou mostrar pra vocês como que é esse protocolo que a Lourice prometeu falar aqui pra gente Vem! Música Cheguei ó, vem cá, vamos conhecer o funcionário da Lourice Oi! Oi Lourou! Bem-vindo! Obrigado, cheguei aqui na clínica, ó! Lourice, Lourice! Eu quero conhecer tudo O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre peelings Peelings pra outono e inverno Tô aqui na clínica da Lourou, vou mostrar pra vocês já já Vamos fazer um procedimento de peelings Proutono e inverno Vamos, deixar a pele linda Protocolo da Antidade Você vai amar! E ela vai tirar as dúvidas sobre esses peelings aqui, já já Guarda uns segundos! No Itaí, em São Paulo E não tá bonita? Tô tirando dúvidas! E não tá bonita? Veterana, ó! Segunda vez aqui, ó! Amiga do peito! Amorei! Vamos lá! Tô aqui com a Lourice no consultório dela Chiquera Erma, no Itaí, gente! Ela é muito chique, ó! Olha como ela recebeu! A Lourice, a gente vai falar de peelings, né Lourice? Hoje a gente vai falar sobre peelings A gente vai tirar dúvidas sobre peelings E a Lourice me deu um protocolo Pra esse momento, né Lourice? Pra esse momento! Outono e inverno, isso mesmo! Vamos pegar uma pele mais madura Isso! Explica um pouquinho o que a gente vai fazer aqui Pois é, essa é uma época muito importante Pras pessoas cuidarem da face As pessoas que têm melasma Que têm já as primeiras sinais de envelhecimento cutâneo As fuguinhas finas Então a gente vai fazer um protocolo Com ácido retinóico Que é um peeling bastante indicado Para as peles maduras Detalhe, tem alguns segredinhos de algumas peles Que não podem receber o ácido retinóico Certo? Principalmente por questão de fototipo Pessoas que têm peles negras Índios Afrodescendentes Então a gente vai falar um pouquinho Dessas contraindicações também Nesse protocolo Mas é um peeling bastante interessante Pra essa época do ano Pras pessoas que têm peles claras Pras pessoas que têm marcas De envelhecimento cutâneo Então já prevenindo os primeiros sinais Pra ficar evitando procedimentos futuros Mais agressivos Não é, Igor? Então é um tratamento Não tão caro É um tratamento acessível Pra todo o público Que me procura E realmente bastante interessante Com resultados surpreendentes Lô, o Brasil Ele tem Muitos climas, né? E essas estações Elas diferenciam por região Lá no Maranhão A origem do Tá Bonita A gente tem sol o ano inteiro E chuva Aqui em São Paulo Tem inverno Então Então vocês aplicam muito Esse tipo de peelings Pra essa estação Explica um pouquinho Essas diferenças O porquê disso Então No verão Na sua estação Do ano Que é o ano inteiro verão A gente já não indicaria A gente entraria Com uma outra família De ácidos Então o que que eu gosto De falar de diferentes tipos De reclimas E diferentes tipos de ácidos Diferentes também Etnias Que é muito importante Quando se fala de peelings, né? No Maranhão Eu usaria mais A família dos ácidos Das frutas O ácido mandélico O ácido glicólico O ácido pirúvico Esses ácidos Não tem problemas Com fototipos altos E mesmo também Não são peelings Que podem ter complicações Com pessoas Que se expõem muito ao sol Entendi E esse realmente O período Que as pessoas Mais procuram Pra fazer peeling Aqui Exatamente No inverno Porque tem uma descamação maior Tem um controle Mais rigoroso Do pós peeling Dessa pele Que vai estar Bastante sensível Vermelhinha Descamativa A pessoa Às vezes Abusou um pouquinho No verão Do sol A pele Tá mais marcada A pele Tá mais manchada A pele Tem uma oleosidade Maior Por conta De suar mais Então agora É o momento De a gente fazer Esse peeling Que eu proponho Pro nosso paciente Com ácido retinóico Entendi Lô, falando em cuidados Tem diferença Dos cuidados Que o paciente Tem que tomar Com esses peelings Feitos no inverno Para os peelings Das frutas Mais usados No verão Esse peeling Ele requer Um uso maior De filtro solar De proteção solar Inclusive Com chapéu UVA UVB Ou mesmo As pessoas Que querem Fazer um peeling No colo Nas mãos Um peeling Corporal Ele vai ter Que ficar Mais protegido Dos raios solares Então em determinados Locais Norte Nordeste Peles mais morenas A gente entra o que? Com os ácidos Das frutas Com os alfidroxiácidos Uma família Bastante interessante Também de peelings Mas onde eu não tenho Tantos efeitos colaterais Então é importante Falar ali Para todos os profissionais Que estão assistindo a gente Que tem que orientar O paciente a isso Sim Tem que orientar E deixar claro Exatamente Uma boa escolha Do peeling Que vai ser usado O tipo de pele Do nosso paciente Qual é o tipo de lesão Qual é a queixa Principal dele Antes de se tratar Um paciente Com proposta De peelings Ok Lô Conta um pouquinho Do protocolo Que a gente vai fazer hoje Qual que é a pele Que a gente vai tratar Então Nós vamos tratar hoje Uma pele Com os primeiros sinais De envelhecimento Um paciente Que tem um fototipo 3 para 4 Uma pele Morena clara É uma pele Que eu quero Evitar grandes protocolos Com lasers Com preenchidores Então o que a gente vai fazer Um protocolo Onde eu utilizo Um pré-peeling Com ácido glicólico A 20% Nessa pele Por 15 minutos Vai ficar com esse sabonete Que é um preparo Da pele Para receber o ácido Depois nós vamos Retirar o produto Vamos aplicar Com a pele bem seca O produto Com essa pastinha Que tem na sua formulação Um dos principais ativos Que é o retinóico Nós vamos aplicar Esse paciente Igor Ele permanece Com esse peeling De 40 minutos Até 4 horas É claro Que quando é a primeira vez Ele não fica 4 horas Com o produto Você pode monitorar O paciente E deixar ele 40 minutos Com você O paciente Que vai ficar 3, 4 horas Com o peeling No rosto Claro que vai ter Um grau De escamação maior E quando eu tenho Um grau De escamação maior Pode vir Uma ardência maior Um edema Um eritema Maior na pele Então o peeling Deve ser progressivo É um peeling seriado O que seria Um peeling seriado Onde eu vou indicar De 3 a 4 peelings Para ele por ano Com intervalo De 28 a 30 dias E nas sessões seguintes Eu vou aumentando O tempo Desse peeling Na pele Do meu paciente Até chegar Nesse tempo De 3 a 4 horas Para isso Igor Quando eu chego Nessa terceira sessão Utilizar uma pastinha Que a gente chama De pós peeling E vão manter Essa pele Mais hidratada Menos ressecada E essa pastinha Usa junto Com o filtro solar Essa pastinha Vai ser usada De noite Toda noite De manhã Ela vai retirar A pastinha E vai usar O filtro solar Principalmente Nos 10 primeiros dias Pós peeling Tem diferença Da pele masculina Para a feminina Tem alguns pacientes Que não gostam Que façam Na região da barba Que tem um pouco De barba Então a gente Não passa a pastinha Mas de cuidados Com relação ao procedimento Não Os cuidados com o filtro solar Não São os mesmos Tanto para o homem Como para a mulher O próximo passo Quando ele volta Ele vai voltar A usar Tudo que o dermatologista Ou nós Fisioterapeutas Ou seu esteticista Indicou para ele Sua vitamina C Seu antioxidante O teu produto clareador Para o melasma Se for o caso Entendi Então ele pode Continuar com os cuidados Que ele já vai ter Vai continuar Com os cuidados normais A descamação Necessariamente A pele tem que descamar Tem que ficar só vermelhinha Com alguns pacientes Alguns pacientes Tem na primeira aplicação Uma descamação mínima Né E essa descamação mínima Já é uma renovação Já é um sinal Que esse peeling penetrou Então o paciente Não precisa ficar Tão preocupado assim E a indicação Assim De fazer esse peeling De quanto, quanto tempo As pessoas podem fazer E repetir Esses peelings Com retinóico Eu indico De 28 em 28 dias De 30 em 30 dias No intervalo De 90 dias Fazer pelo menos 3 peelings Para ter uma pele renovada Lô Mais uma vez Muito obrigada Ah, mas eu tenho uma novidade Para você Então me conte Adoro novidades Nesse canal Aqui tem Um adesivo de silicone Específico Para a pálpebra Para a hidratação Da pálpebra Para manter mais água Na pele E para a testa E esse adesivo Igor Para quem faz botox Para quem dorme muito de lado Para quem vinca muito a testa É muito interessante usar Ele num período De 1 hora Até 8 horas Enquanto você descansa A noite Depois de 7 a 10 dias Que o meu paciente faz Um protocolo de retinóicos Ele vai usar os adesivos de silicone Até também Se ele tem botox Ele vai ter um período maior Da enzima botolínica funcionando Então ele tem que ser usado Todas as noites Por 30 dias Ele tem uma colinha Alto adesiva A pele tem que estar Bem limpinha Para o paciente poder usar isso E põe as pálpebras Exatamente Olha, essa é uma película, Igor Que ele já tem Né, alto Isso vai para a testa Isso aqui vai para a testa Né, então ele vai Limpar bem esta pele Usar o adesivo de silicone Vai essa Manter essa pele mais Com a Retir mais a água No tecido Então existem Trabalhos científicos Mostrando O adesivo de silicone Em prol da beleza Você retirou isso daí Se ela quiser dormir Com ele no rosto Ficar 8 horas Pode dormir Isso, a pele já vai estar Bem limpinha Esse é testa E pálpebra inferior Beleza Isso, né E também tem o do colo Que é bastante interessante As tirinhas Alto adesivas Para quem faz bariátrica Cirurgia bariátrica Abdominoplastia Mamoplastia Também Super adica É uma hidratação Intensa aí para o tecido Super adica É uma hidratação intensa Aqui da Lolo Sempre com muita novidade Nesse canal Lolo, quero te agradecer Mais uma vez Deixa teus contatos Teu Instagram Teu Facebook O site Tu tem o site da clínica Dos cursos Bom Loricestetic.com.br Meu Insta Loricemiguel Meu Face Loricemiguel Eu aguardo todos lá Me olhando Me visitando As minhas alunas De São Luís do Maranhão Me esperem Agora no mês de abril Também em São Luís Eu adorei ser entrevistada Gente Segue a Loricest Ela dá dicas De tudo que ela faz Ela dá dicas Dos cursos Que ela realiza Pelo Brasil inteiro E é aqui no Consola dela No Itaim Então segue ela Curte Compartilha E ó Se inscreve no canal Dá um like Nesse vídeo Se gostou Compartilha Pra todo mundo Ver as dicas A Loricest Esse filme Que a gente fez hoje Muito obrigada Ó Eu que agradeço Deu um beijinho Tchau Joga beijo Lalo Tchau Tchau Tá bonito Tchau gente Tchau Ela disse pra mim Que a gente ia fazer Um peeling Então vamos lá 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 Olá Tchau